Olá, meus amores, tudo bem? A prof ainda continua com bastante saudade. E vocês, como estão? Fazendo as atividades certinhas em casa? Hoje, a prof vai ensinar uma musiquinha pra nós cantarmos todos os dias quando a gente se encontrar aqui no vídeo. Boa tarde, amiguinho, como vai? Fico bem contente com você aqui com a gente. Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Eu fico bem contente de você estar com a gente. Boa tarde, amiguinho, como vai? Essa musiquinha a gente vai cantar todos os dias antes de começar nossas atividades. Tanto em casa com a mamãe, com o papai, como depois quando nós voltarmos pra escola. Beijos! Tô com saudades. Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Eu estou muito contente de você estar com a gente. Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Eu estou muito contente de você estar com a gente. Boa tarde, amiguinho, como vai? Oi, meus amores! Vocês escutaram bem? Nessa musiquinha, nós falamos de amiguinho, a letra A. Hoje, vamos começar a aprender essa letrinha, a letra A, de amiguinho. Abraço a todos, beijo! Oi! Olha eu de novo aqui. Para a nossa atividade com a letra A, nós temos uma musiquinha bem legal, que todos vocês conhecem e sabem cantar. Vamos ensinar para o papai e para a mamãe a nossa musiquinha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa, desobediente Sobe, 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 nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa, desobediente Desce, desce, desce Nunca está contente Quero ver quem vai ensinar para o papai e para a mamãe a nossa musiquinha Grava para mim, depois mostra Quero ver quem sabe cantar E qual o papai e a mamãe que aprenderam Beijos, com saudades